As notas da atualização 2.6 chegaram no Iron Rift e muita coisa vai mudar. Você vai ver que teve vários buffs e nerfs e a Battle Lane foi extremamente afetada. Além de skins, eventos e algumas outras novidades, a gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Então, let's bora! Essa é uma atualização que você vai sentir mudanças em alguns campeões bem visíveis. O meta, que é jogado lá na Battle Lane, lá no top, lá em cima, vai ser bem diferente. Teve bastante coisa nova. Antes disso, vamos entrar só um pouquinho na parte das skins. Já temos data para as skins projetos e outras skins natalinas também. As skins natalinas vão chegar no dia 21 de dezembro. Veigar Noel, Brawl Noel e Lulu Inverno Mágico. Já as skins projetos, que eu imagino que a maioria esteja um pouco mais hypado, vai chegar no dia 28 de dezembro. Teremos a Kali, Fiora, Jim, Catarina e Vane. Vane lendária aí. Skin da Projeto também. Na minha opinião, eu sei que ninguém perguntou, mas todas as skins, essas 5 skins da Projeto, se você tiver condições, compra que você não vai se arrepender de nenhuma delas. É um pacote muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. E no dia 5 de janeiro, a gente tem Trash Lua Sangrenta, Darius Mestre da Enterrada e Lux Legionária de Aço. Muita gente perguntando sobre Darius Mestre da Enterrada. Ela vai chegar aí também no dia 5 de janeiro, que é uma das minhas skins favoritas. Eu acho ela muito legal também. Muito, 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 muito boa. Aproveitando que a gente está falando de skins, só lembrando que se você está vendo esse vídeo hoje, hoje mesmo, dia 15 de dezembro, é o dia que a gente vai soltar duas skins lá nas nossas lives. O sorteio começou ontem, termina hoje, mais ou menos entre 7 e 8 horas, depende um pouquinho do horário. Só que eu vou abrir a live de hoje, às 4 da tarde, porque dá tempo do pessoal já começar a participar do sorteio, acumular uma quantidade de horas ali para ter mais chance de ganhar esses dois sorteios. São duas skins, valor de 990 wide cores. Se você quiser participar, o link está na descrição, está fixado em todo canto aí, é só colar. As lives são lá na Trovo também. Não é a única recompensa dessa semana, porque eu vou sortear ainda o passo de batalha nessa semana ainda. Semana que vem tem mais duas skins. No final do mês tem outras duas skins que eu também vou sortear. Uma delas lendária, inclusive, uma skin até no máximo, valor de 1.325. É skin pra caramba. Se quiser colar, está aí. Está na descrição. Estamos juntos. Eu precisava te dar esse recado para depois você não dizer que eu não avisei. Eu avisei. Vamos lá. Alguns acessórios que vão ser disponibilizados aí. Eu não vou focar muito nessa parte. Tem uns acessórios aqui que eu até gostei, principalmente esses do projeto. Alguns ornamentos, algumas coisinhas diferentes aí. Os cards também são bem bonitos. Pelo menos essa é uma coleção que me agrada bastante. Então a gente vai ter várias novidades. Outras novidades que a gente vai ter também são os eventos. Vai rolar um evento puro, que começa no dia 24 de dezembro. Deve ter um tema natalino, deve ser relacionado ao Natal, começando no dia 24 de dezembro. Aqui me parece mini eventos, nada muito gigantesco. Assim como o evento projeto, que é mais para divulgar o pacote de skins novos, assim como já está rolando esse evento de agora da Luxe, o evento rosa de cristal. E vai ter um bônus projeto, um evento extra. Você está no mundo cibernético há alguns dias e agora é hora de aprimoramento. Então me parece que é um evento dividido em duas partes. Vamos para a parte de mudança nos campeões, que é o que mais todo mundo quer saber. Primeiro no Aksha. O Aksha perdeu um pouquinho de ataque base. Então saiu de 58 para 52. Isso aqui dificulta um pouquinho. Você vai sentir um pouco mais, principalmente no começo de jogo. O começo de jogo do Aksha já não é dos melhores. Não que seja ruim, ele não é um campeão tão fraco no começo, mas já não é dos melhores. E aí perdendo um pouco de ataque base, você vai sentir muito forte. Até porque ele é um campeão que quando está parado, ataca duas vezes. Então o ataque base do Aksha é muito sentido. E o boomerang vingativo dele perdeu dano base em todos os níveis. Todos os níveis não. Na verdade é assim, aqui tem uma... Eles não explicaram muito bem, mas na skill do Aksha ela funciona desse jeito aqui. Eu até deixei anotado. O boomerang do Aksha causa 47 de dano físico. E aí entre parênteses, ele causa 5 mais 80% do dano de ataque do Aksha. O que isso significa? 47 de dano físico como dano base. Mais 5. 5. Mais 80% de quanto você tiver de dano de ataque do Aksha naquele momento do jogo. Dependendo dos itens que você comprou e tudo mais, você vai ter um percentual. Você vai ter um número e 80% desse número é tirado para calcular o dano. Me parece que aqui, no primeiro nível, ele vai causar só 5 e mais nada. E aí no segundo nível é mais 35. No terceiro nível, como era antes, mais 65. E depois mais 95 no último nível. Atualmente é só mais 5 no primeiro nível, mais 30 no segundo, mais 55 no terceiro. E mais 80% no último nível. Não está com um percentual aqui, por isso que eu achei um pouco estranho. Não sei se teve um erro de tradução na hora que eles trouxeram do patch em inglês. Mas esse número aqui é um percentual, tá? É 80% do dano de ataque do Aksha naquele momento do jogo. Imagino que tenha sido um erro de tradução. Mas só para você poder entender a skill dele como funciona. O que isso significa? O Aksha ficou mais fraco sim, tá? Principalmente porque o dano base dele você sente muito no Aksha. O dano de ataque base dele. E o boomerang vingativo é a skill que você maximiza. Então, talvez tenha dado uma... Não uma quebrada no Aksha, mas diminuiu consideravelmente a força dele. De um campeão que já não é tão popular assim no jogo. Não vejo necessidade na mudança no Aksha, tá? Enfim, a Mumu. Esse sim, né? Eles trouxeram já o mini rework dele. Então, eles estão bufando o campeão para ver se ele aparece mais. Eu acho justo. Até porque o Amumu é muito fraco em qualquer rota. Esse é o ponto. Então, ele ganhou mais vida base. Agora ele está com 650. E a armadura base 35. Que deixa ele mais equilibrado com campeões que têm uma característica parecida com a dele. Isso aqui é bem importante. O Amumu tem um começo de jogo bem ruim. E o lançar abandade. O tempo de carregamento reduziu bastante. No primeiro nível, por exemplo, foi 17 para 14. Todos os níveis reduziu. Isso é legal porque você vai poder... Não spamar, né? Mas você vai poder usar a primeira skill dele com mais frequência. Que é a principal skill do Amumu. E é a skill que você acaba maximizando. Não sempre. Você vai maximizar muitas vezes. E o dano base dela também aumentou. Ganhou 10 aí no primeiro nível. Foi ganhando um pouquinho em todos os níveis. Ganhou 10 em todos os níveis, na verdade. Então, isso também já ajuda. Até porque agora ele tem duas bandagens, né? Então, você já ganha muito mais dano. É um buff que pode ser interessante. O Amumu pode começar a surgir um pouco mais na selva. Pode aparecer de vez em quando como suporte. Precisa testar. Eu acho que isso aqui deixou ele mais interessante. Mas duvido muito que ele seja uma opção quebrada. Ou muito forte no metro, tá? Isso aqui não é o suficiente para o Amumu. O Amumu precisa de muito mais para ser uma grande opção. Mas vamos ver. Vamos acompanhar. Camille. Ela perdeu vida por nível. De 105 foi para 115. E o tempo de recarga da defesa adaptativa, que é a passiva dela. Também agora vai escalar por níveis, tá? Então, no primeiro nível vai ser 18. 18 segundos. Bastante coisa. No nível 1. E aí, nos outros níveis ela vai diminuindo também. De qualquer forma, vai ser mais tempo de recarga do que era antes. Que era só 10 segundos aí em todos os níveis. Agora você vai ter 12 segundos, por exemplo, só no nível 13. Que ainda assim é mais tempo do que ela tinha atualmente. Antes da atualização. O que isso significa? Camille vai ter que escolher muito mais as trocas que ela vai fazer. Ela ganhou vida por nível na lane. Então, isso faz com que ela não seja tão fraca assim. Pelo menos. Não sei se ela... Eu falei reduziu. Mas ela ganhou, tá? Ela foi de 105 para 115. Mas é que é um nerf leve na Camille. Que é uma campeã que tá forte há muito tempo. Na selva e lá em cima na Battle Lane. Como o meta tá sendo muito mexido, eles mexeram um pouco na Camille. Eu não vejo grande problema. Você vê que todos os campeões principais da Battle Lane teve ali algum tipo de alteração. A Fiora também teve o tempo de recarga aumentado no repostar. Então, no primeiro nível saiu de 13 para 18. Chegando até o último nível de 10 para 12 segundos. Ou seja, você vai ter que usar o seu repostar com mais sabedoria. Se você errar ele na rota... Primeiro que você já vai ser muito punido, né? Todo mundo sabe que quando a Fiora erra o repostar... Geralmente é em alguma skill importante do adversário. Se você errar, você vai ser muito punido. Mas mais do que nunca... O tempo de recarga da habilidade aumentou. Então, você vai ficar mais tempo sem poder usar. Você vai ter que ser um bom jogador de Fiora para poder... Aproveitar dela e não ser tão punido assim. Mas é uma campeã que tava muito forte na rota. Muito forte. Precisava de um nerf. Eu acho que talvez eles tenham acertado na medida. Isso daqui vai ser muito ruim para quem não joga muito de Fiora. Ou quem não é muito bom de Fiora. Mas os bons jogadores de Fiora... Ainda assim vão conseguir continuar desempenhando com ela em alto nível. Não entendi as mudanças no Fizz. Sinceramente, o tempo de recarga da ultimate dele aumentou. No primeiro nível de 80 para 90 segundos. E no último nível de 50 para 60. Ele ganhou 10 segundos em todos os níveis. O Fizz é um campeão que já vem sofrendo mudanças há um tempo. Ele já vem sendo nerfado em algumas atualizações. Eu acho que ele tá no momento no método que ele é um assassino ok. Ele é bom. Ele é uma boa escolha. Não tá quebrado. Nem tá muito fraco. E pra mim eu vejo o Fizz como um assassino equilibrado. E aí você mexer no tempo de recarga da ultimate dele. Isso é uma das coisas mais sentidas que tem. O que isso significa? Quando eu fiz jogar a primeira ultimate ali no nível 5. Numa trocação. E ele vai usar cedo. É um assassino. Tem a característica de usar ultimate cedo. Ele vai ficar um minuto e meio sem poder usar ult. E isso é muito tempo pra um assassino não ter a principal skill dele. É muito tempo. Mesmo que você use runas ali que diminui o tempo de uso das habilidades. Que você tem ali itens ou coisas do tipo. Que te dão aceleração de habilidade. Ainda assim é um tempo muito alto. Muito sentido. Que no começo do jogo vai ser muito prejudicial pro Fizz. Então se você errar a sua primeira ultimate. Ou se você não fizer um bom uso dela. Você vai ficar muito tempo inútil no jogo. Eu não gosto desse tipo de alteração. Principalmente no momento que eu fiz vive. Pra mim ele tá num momento bem ok. O Jarva. Você até colocaram que ele é uma escolha flexível. E de fato no momento ele tá sendo útil. Tanto na battle lane quanto na selva. Na selva ele tá mais forte ainda. Então eles reduziram o dano de ataque base dele. De 64 pra 58. Isso aqui é um nerf direto pra battle lane. Então ele tá menos forte. A rota pras trocações curtas que ele tem ali. E o dano do ataque do dragão. Que é a lança dele. A primeira skill. O dano base também diminuiu em todos os níveis aí. 10 em todos os níveis. Daqui você sente na battle lane. Mas você sente na selva também. Porque além de ser a skill que você maximiza dele. É a skill que você usa pra cleanar os campos. Pra limpar os campos da selva. Então é um nerf direto aí pro Jarva nas duas rotas. Eu acho que tá ok. Pode ser que o Jarva continue sendo ainda uma boa escolha na selva. Mais na selva do que no top. No top eu acho que ele cai de prioridade. Mas na selva ele ainda deve continuar sendo uma escolha no mínimo ok. Tá? A Kaissa teve alguns buffs. E de fato eu senti que ela decaiu muito no meta. O meta não tá sendo jogado pra ela. Eu não vejo mais a força que a Kaissa tinha antes. Então o multiplicador de dano adicional. Da Chuva e Katiana. Que é a primeira skill. A skill principal que ela maximiza. Ela ganhou 5%. Agora é 40%. Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo. E sobrecarga. Que é o dash dela. Aquela skill que ela usa pra se movimentar. A velocidade de ataque adicional aumentou também. Não no primeiro nível. Mas principalmente nos últimos níveis. Ela ganhou 15% no último nível. De 60% foi pra 75%. No caso da Kayle. Soberana né. Uma das campeões que vieram mais fortes aí dos últimos pets. E de fato ela tava muito forte. Só que eles mexeram em coisas aqui que me deixam um pouco preocupado. Que é o lance dos atributos básicos. Na base dela. Então ela perdeu de 58% pra 52%. De ataque base. Velocidade de ataque por nível que ela ganha. Saiu de 270% pra 220%. E armadura por nível de 3,9% pra 3,5%. O que isso significa? Que a Kayle tá muito mais fraca no early game. E ela também vai escalar com menos força do que ela escalava antes. E escalar com menos força eu até acho ok. Porque chega um momento do jogo que a Kayle... A Kayle ela tá spikando muito cedo né. O que é o spike? Que é o momento que o campeão fica forte. Então ao invés dela ficar forte no late game. No mid game ela já tava muito forte. Eu acho que esse era o problema da Kayle. Na minha opinião. Não no começo do jogo. No começo do jogo da Kayle no Wild é fraco. Já é fraco. Talvez poderia ser um pouquinho mais fraco e tudo mais. Mas ele é fraco. Porque a campeã ela não foi feita pra isso. Então quando você mexe nesses atributos básicos. Você deixa ela ainda mais fraco. Eu tenho medo de que... Pessoas que jogam de Kayle. Ou que queiram jogar de Kayle. Comece a afidar muito no early game. Porque ela não vai ganhar de ninguém. E não é nem só questão de não ganhar. Ela vai ter dificuldade pra ficar na rota contra a maioria dos campeões. Seja no mid, seja na battle lane. Então isso aqui me preocupa um pouco. Tem chance de você ver uma Kayle 05. 05. E aí você fala. Ah, mas no late game ela fica forte. Tipo Nasus, Vayne. Não importa. No late game ela vira um monstro. A questão é. Quanto você precisou feedar. Pra você chegar no late game. Se você feedou muita gente. Não vai ter nem late game. O último adversário já vai estar muito gigante. Então eu não acho que mexer nos atributos base. Do jeito que foi mexido. Seja a solução. Na minha opinião. Tá. Já no caso da ultimate. Eu acho que era justo. O dano base da ultimate diminuiu. Você perdeu 50 por exemplo. No primeiro nível. E 100 no último nível. Eu acho que a ult dela não é. Pra dar dano mesmo. Ela tem uma característica muito mais de. Escape. Às vezes de engage. Às vezes ali. Com uma situação. Utilitária numa batalha. Então. Eu não vejo que era uma skill. Pra realmente causar tanto dano. Aqui eles acertaram. Mas não gostei dessas mudanças. Nos atributos base não. O Lee Sin. Eu acho que a Rito também errou na mão. O Lee Sin. Ele continua num momento muito bom. Ele é muito forte. Eles até colocaram aqui. Nos elos mais altos. Ele impacta muito. Nos elos mais baixos. Ele impacta menos. E aí eles mexeram em alguns atributos. Mas o Lee Sin. Ele não impacta menos. Nos elos mais baixos. Porque ele tá fraco. Mas é porque as pessoas não sabem jogar de Lee Sin. Isso é normal. Uma pessoa que tá começando a jogar agora. Uma pessoa que não tem muita experiência no jogo. Que não é muito habilidosa. Ela não vai pegar o Lee Sin. E vai destruir o jogo. Isso é normal. Então é muito mais uma curva de mecânica do campeão. Do que status. Mas eles mexeram nos status. Então em geração de vida base. Que você ganha a cada 5 segundos. Saiu de 9 para 10,5. E o dano da ultimate. Aumentou aí 25 em todos os níveis. Então ele tá causando mais dano na ult. Eu acho que essa mudança no dano da ult. Pode ser até ok. Lembrando que. Ela dá mais dano. Com base na vida perdida. Então se o algo perdeu mais vida. A ultimate dele dá mais dano ainda. Mas eu tenho a impressão. De que não tinha necessidade de mexer nos status do Lee Sin. Nada também muito considerável. Não é que o Lee Sin agora tá quebrado. Ou algo do tipo. Mas jogadores de alto nível. Vão se aproveitar ainda mais o Lee Sin. Porque ele já sabe jogar bem com o campeão. E os status do campeão melhorou mais ainda. Então não gosta desse tipo de mudança. O Olaf. O Olaf. Eu acho que pra mim. Ele já era um campeão totalmente esquecido. O pessoal. Ele era subestimado. As pessoas ignoravam ele. E pra mim ele já era muito forte. E eles estão tentando deixar o Olaf no meta. Com essas mudanças aqui. Eu posso te garantir que o Olaf vai ser meta. Tá. Dano de ataque por nível que ele ganha. Saiu de 3,6 para 4,55. Que é muita coisa. O campeão já tem muito dano base. E ele tá ganhando mais ainda. E o multiplicador de lentidão dos machados. Ele ganhou 5% em todos os níveis. Isso significa que você vai ser sempre muito recompensado. Por acertar o machado do seu oponente. Acertou. Ele vai tomar mais lentidão do que tomava antes. E é a principal mecânica do Olaf. Então eu gostei dessas mudanças. E eu acho que já pode colocar o Olaf aí no seu tier S da selva. Porque ele vai ser muito forte. E quiçá ter a Baron Lane, né? Lembrando que vários campeões na rota do Barão foram nerfados. Tem espaço pro Olaf aparecer. Eu acho que esse campeão é a chave do patch atual. Mas é só a minha opinião. Renekton, mais um campeão nerfado aí da Baron Lane. O crescimento de dano de ataque saiu de 5,5 pra 4,55. É bem considerável isso daqui, tá? E o tempo de recarga do Predador Desumano, que é a skill que ele estuna. O alvo aumentou um pouquinho em 1 segundo todos os níveis. Eu acho que esse nerf aqui vai ser sentido, mas muito pouco. Você não vai sentir tanto assim. Mas o crescimento de dano de ataque dele sim. Porém, o Renekton já tava muito forte há muitos pets. Eu acho que é justo ele ter mudança. Eu não sei se foi um pouquinho demais. 4,5 talvez foi um pouquinho demais. Só que eu não tenho certeza ainda. A gente precisa ver no jogo. E eu acho que ele merecia um nerf. De fato, ele merecia um nerfzinho sim. A cena. A Ritos não tá sabendo o que fazer com a campeã. Isso pra mim é muito claro. Porque tem pet que eles buffam. Aí no outro eles nerfam. Aí buffam de novo. Nerf. E a cena tá nesse vai e vem infinito. Não faz muito sentido pra mim. De verdade, a Ritos não tá conseguindo mexer nela de forma adequada. Então, eles mexeram no alcance de ataque adicional a cada 20 almas que você coleta. Saiu de 25 pra 15. Então a cena vai ter um range muito menor. Ela não vai atacar de tão longe assim. No decorrer do jogo. E a sombra da alvorada que é a ultimate. Então, ao invés de ganhar 3 de escudo de vida por alma. Você vai ganhar 4 de escudo. Isso daqui é um buff pra ela. Pra que você possa aproveitar melhor da ultimate dela. Seus aliados vão receber mais escudo. Ok. Ok. Eu não vou dizer que isso aqui foi um erro. Eu só acho que a Ritos tá meio perdida na cena. Eu acho que ela tá um pouquinho perdida no que fazer. E o Twisted Fate claramente foi um erro na atualização passada. E eles estão mexendo de volta. O TF perdeu muita força nesse patch. Eu falava isso nas lives. Não entendi por que mexeram tanto nele. Então ele tá ganhando mais vida por nível. Ele volta a ser um pouco mais consistente na rota. Nas trocações ele tem mais vida pra trocar. Consegue ficar mais tempo. E o tempo de recarga do escolher uma carta. Que é a skill onde ele escolhe ali entre a carta azul, amarela e vermelha. O tempo de recarga diminuiu aí em 1 segundo em todos os níveis. Ele vai poder voltar a spamar essa skill com mais frequência na rota. Eu acho que isso daqui ajuda o TF. Mas o que eu mais senti falta é da ultimate dele. Ele realmente o range da ult agora tá muito menor. Você tem que chegar muito mais perto pra poder voltar. Talvez isso seja justo. Porque antes o TF tava voltando praticamente parado da rota. Ele lutava no mapa todo. Isso não é o mais recomendado. Eu confesso. Mas pra quem joga de TF com muita frequência. Esse nerf na ultimate foi bem sentido. Ok. Acho que pelo menos ele volta a ser um pouco mais viável no meta. E eu gosto. O TF é um campeão que merece estar no meta. Fechou? Rotação de campeões gratuitos. Eu não vou entrar muito nisso. Mas tá aqui a listinha pra você quiser acompanhar. Eu vou deixar na descrição o link desse artigo. E é isso. Então deixa nos comentários o que você achou dessa atualização. Se tem alguns campeões que você acha que ficou muito forte. Alguns campeões que você acha que enfraqueceu bastante. Já aproveita e deixa o seu like. Porque se você chegou até aqui. Eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreve no canal que é importante. E a gente se vê em um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti